Queria aproveitar pra dizer pra vocês que eu escrevi um novo ebook O nome desse ebook é Contos Militares Então lá tem quatro contos Onde eu falo sobre a formatura, sobre o banho do bicho, sobre uma saudade E sobre outra coisa que eu esqueci Mas eu vou deixar aqui embaixo o link da postagem E vocês podem conferir, aproveita que é de graça Depois me contem o que vocês acharam Oi pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Querido Militar E eu tô muito feliz com essa estreia, com esse retorno na verdade E eu tô muito feliz em estar aqui podendo compartilhar aquilo que eu vivo, aquilo que eu sei com vocês E esse é o grande intuito do canal Poder ajudar as pessoas a partir da minha experiência, né? Desde o começo era muito isso Então eu queria retornar, voltar a essa essência e trazer de volta tudo aquilo que eu tenho Carregado comigo Confesso que pra mim é muito esquisito assim Tá gravando de novo, sozinha e tudo Eu tenho gravado assim, na verdade eu estava gravando uns vídeos devocionais e tudo Mas é muito diferente assim, chegar e contar as minhas experiências pra vocês Mas bora lá Eu recebi hoje inclusive uma mensagem no direct Então, a situação é mais ou menos a seguinte O cara ele é militar e ele vai precisar ir pra outro local no final da formação E daí ele quer que a namorada vá com ele Só que pra ela ir com ele, o que vai acontecer? Ela vai ter que ficar longe da família dela E vamos ser sinceros, isso não é fácil pra ninguém Não foi fácil pra mim, continua não sendo fácil Inclusive há uns dias atrás Eu passei por uns momentos meio chatos Eu acabei de voltar do Rio de Janeiro Então tá naquela situação, né? Quando você tem aquela saudade ainda dentro de você Aquela saudade muito forte, muito latente Então, quando ela me contou essa situação que ela tá vivendo Ela pediu um conselho em relação a isso O que ela deve fazer? Será que ela deve ir? Será que ela deve ficar? Inclusive eu queria a opinião de vocês aqui embaixo O que vocês pensam sobre isso Contem também as experiências de vocês Ou então o que vocês fariam caso passassem por essa situação Eu tenho entendimento que somente a pessoa que passa pela situação Tem esse poder de escolher se ela deve ir ou se ela deve ficar Mas Provérbios vai dizer uma coisa muito legal Que é na multidão de conselhos há sabedoria Preste atenção no que as pessoas estão dizendo E a partir disso, tome a sua decisão E tem coisas que são muito mais complexas E é necessário que a gente pare e ouça a opinião de outras pessoas E consiga a partir daquilo Reunir as informações necessárias que a gente precisa pra tomar uma decisão Eu, Brenda, não posso dizer pra você Vai, fica Não posso Isso é algo que você A partir das experiências que você já teve Você vai decidir Se sim ou se não O que eu posso falar pra você é Quando você vai pra longe Existem várias situações que você pode enfrentar A saudade é uma delas O recomeço Você tá num lugar diferente Pessoas novas ali É uma dessas situações que podem acontecer Existe também uma adaptação Então, assim, quando você casa E você começa a dividir um espaço com uma pessoa Por mais que você tenha namorado durante muito tempo Ainda assim vão acontecer alguns conflitos Isso é completamente normal Até hoje, várias vezes, quando tu dá uns arranca-rabos aqui Mas faz parte Só que você tem que estar preparado pra isso Por quê? Quando você tá longe da sua família E, enfim, você não tem pra quem recorrer Isso é muito bom, na minha opinião Porque você precisa resolver aquilo que tá rolando Então, tipo, não adianta você falar assim Ah, tô indo embora Vou pra casa da minha mãe Tchau Não, você tem que ficar ali Pra resolver a situação que tá acontecendo Isso é incrível Porém, existem pessoas que não estão dispostas A passar por isso Então, às vezes, vai naquela empolgação De tô indo com o amor da minha vida E a gente vai ser muito feliz juntos E blá 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 Chega na hora Acontece a briga Acontece ali o conflito A pessoa não quer mais ficar Então, eu sinto que o que eu posso passar pra vocês É que não é fácil Não é fácil mesmo Aconteceu que eu acabei de voltar do Rio de Janeiro Quando eu volto pra cá Eu fico com essa tristeza Eu fico com essa vontade de ir embora daqui E aí você se vê numa situação Que você só consegue enxergar uma saída indo embora Então, aí você imagina, cara Você num lugar, passando por tudo isso E aí, de repente, você tem um conflito com o seu cônjuge E aí? Como que você vai reagir? Então, você realmente tá pronta pra isso? Eu acredito que um compromisso de casamento Ele é muito forte, sabe? Por isso que as pessoas precisam estar completamente comprometidas Eu tenho uma visão um pouco conservadora, talvez Que, por exemplo Quando você começa a namorar Você tem que ter bem claro que você quer casar E tem que estar alinhado com a pessoa que tá com você Você já não se sente pronto pra dar esse passo durante o namoro Então é bom que você não case Porque você só vai ficar levando isso Tipo, empurrando com a barriga Não, eu acho que você já tem que estar emocionalmente preparada Para um possível casamento Mesmo que isso não aconteça Com isso eu não tô dizendo que você tá namorando E você precisa casar com essa pessoa Com quem você está Porque podem acontecer situações ali no meio do caminho Que vão te indicar que essa não é a pessoa pra você estar Mas, esteja já emocionalmente preparado Pra um possível casamento Entende? Eu vou ser muito sincera com vocês Eu gosto muito de Anápolis Por causa das pessoas que eu conheci lá na igreja Porque, assim A cidade em si Ela é legal Porque você não fica perdendo tempo no trânsito Não tem essa violência toda que tem no Rio de Janeiro Que é de onde eu sou Mas, ao mesmo tempo Pro estilo de vida que eu tenho Para as coisas que eu gosto de fazer Ela não me atende Então, isso é muito chato, né? Poxa, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de lugares Tipo, bastante culturais E essas coisas Tipo, museu Teatro Não que não tenha essas coisas aqui Mas é uma coisa bastante escassa Então, a vontade que me dá É tipo, ó Vazar de vez em quando Acredito que tem um tempo certo Para todas as coisas E se eu estou aqui É porque está no tempo De eu estar aqui ainda Porque Deus sabe Que meu coração Ele é muito disponível Para ir para outros lugares Então, vamos ver Para onde eu vou O que eu vou viver Mas uma coisa eu falo para você Com toda a certeza do mundo A saudade que eu tenho dos meus pais Ela não vai embora Em alguns dias ela ameniza Mas em outros não Então eu sei que para qualquer lugar que eu vá Eu vou sentir sempre isso no meu coração Então esteja certo Que você está tomando uma decisão Que realmente você Sente aquela segurança, sabe? Que você sente paz no seu coração Porque eu falo muito abertamente para vocês Gente, a saudade dos meus pais É uma coisa que pesa muito Muito, muito, muito mesmo Eu espero ter ajudado com esse vídeo Espero que vocês tenham gostado desse retorno Deixem sugestões também Eu estou aqui aberta para compartilhar Minhas histórias com vocês E é isso